Esse rapaz aqui que você tá vendo, ó, ele disse que era pedreiro. Na casa dele foram encontrados vários objetos. Tinha celulares, droga, dinheiro, relógios de luxo. A reportagem acaba de ficar pronta. Mais uma operação da nossa polícia militar, os homens do 6º Batalhão. Aqui da região de Itacoaralto, em Palmas, Tocantins, quebraram o esquema criminoso. Desta vez, os policiais receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria traficando drogas. E aí os policiais foram checar a denúncia, foram checar a ocorrência. Quando chegaram na casa do homem, pra surpresa de todos, esse homem que você está acompanhando se identificou como Roselino. O Roselino já havia sido preso antes, estava em liberdade há menos de 10 dias. Ou seja, foi preso por tráfico e menos de 10 dias depois foi flagrado pela PM novamente, cometendo o mesmo crime. Tudo que foi encontrado na casa desse homem, do Roselino. Aquilo que você está vendo naquela vasilha plástica é crack. É uma porção de drogas. A droga está colocada nesta vasilha, pois ele estava processando a droga em uma espécie de laboratório clandestino. Pra que a droga fosse esticada, como eles falam na linguagem do crime. Agora o que mais chama a atenção é a quantidade de dinheiro que estava com esse homem, que estava com o Roselino. Você vai acompanhando. São cédulas de 50 reais. De 20, de 10, de 5, de 2. É muito dinheiro. A gente ficou sabendo através do nosso serviço de inteligência, que passou informação pra gente. E juntamente com ele a gente foi até no endereço, onde a gente conseguiu localizar essa quantidade de entorpecentes, supostamente entorpecentes, e essa quantidade de dinheiro. Pelo alvará de soltura dele, deu pra gente perceber que tem poucos dias que ele foi posto em liberdade. E, infelizmente, ele continuou no mesmo erro e, infelizmente, é isso. Tem que trazer pra cá. Você está preso aqui, acusado de tráfico. Seu nome é como? Roselino. Você é natural de que estado, Roselino? De Palmas mesmo. Você é morador de Palmas, sempre morou aqui no estado do Tocantins. O que é que você faz da vida? Você trabalha? Faço bico de pedreiro. Faz bico de pedreiro? Aí limpo o lote, que me dão aí pra me limpar. Me conta uma coisa, aqueles quatro aparelhos celulares encontrados na sua casa, de quem eram? Eu comprei eles ali na Arcas. Comprou quando? Eu tenho uns três dias já. Mas você pagou quanto em cada aparelho? Quenta reais. Quanto? Cinquenta. Mas você não estranhou que smartphones tão caros quanto aqueles encontrados em lojas estavam muito baratos? Não, não. Você é ou não é traficante? Não sou traficante, não, senhor. Nunca mexi com isso, não. Você jura de pé junto que não tem nada a ver com a história? Juro de pé junto, não tem nada a ver com a história. A pessoa tem que se defender de qualquer forma, né? Infelizmente eles usam desse argumento de ter comprado, mas como a gente não colou, a gente trouxe pra delegacia pra averiguar essa situação todinha. Ele diz que é pedreiro que faz bico, que trabalha roçando quintais, só que aí na casa dele os policiais encontraram, ó, dinheiro em espécie, relógios de alto padrão e pelo menos quatro smartphones caríssimos. Diz pra mim que um ajudante de pedreiro, segundo ele, que ganha trinta reais na diária, que isso é conversa furada. Todo mundo sabe que a diária de um pedreiro mesmo é mais de cem reais e do ajudante é mais de setenta. Ele não sabe nem o preço da diária. Aí ele vem dizer que é ajudante de pedreiro? Se ele é ajudante de pedreiro, eu sou a Xuxa. E lari, lari, eee, 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 para rapaz!